Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e hoje vamos com um comparativo do Galaxy S20 contra o iPhone XR. Eu sei que o iPhone XR não foi lançado esse ano, mas vamos comparar um com o outro aqui, já que eu tenho os dois aqui. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá. Vamos com o vídeo. Bora! Fala aí! Fala aqui todos os aplicativos. Bom, todos os aplicativos fechados aqui no iPhone e aqui no Galaxy S20 não tem nada também. Vamos ver aqui. Só configurações, eu já fechei. As duas proteções de tela estarão aqui embaixo na descrição, caso você queira baixar é só vir aqui embaixo e fazer o download. Bom, aqui no Galaxy S20 eu vou fazer uma coisa antes, eu vou colocar em 60 Hz, porque está em 120 aqui. Vamos em configurações, visor, suavidade de movimento, 60 Hz. Eu vou deixar o Galaxy S20 em Full HD no normal dele e o iPhone XR também vai ficar no normal dele. Vamos começar aqui primeiro com o Call of Duty. Vamos apertar aqui. O iPhone XR começou bem na frente. Olha! Bom, aqui já começou e aqui ainda vai. Vai chegar. O iPhone XR ganhou nessa. Saiu aqui, saiu. Opa! Calculadora. Bem igual aos dois. Câmera. Loja de aplicativos. Galaxy S20 ganhou aqui. Configurações. Bem igual aos dois. O editor de vídeo que eu uso nas thumbnails. Galaxy S20 na frente. Bem na frente do iPhone XR. Asphalt 9. Asphalt 9. Vamos ver quem vai abrir na frente. Os dois bem iguais, né? Cross Road. Asphalt 9. Asphalt 9. Iguaizinhos também os dois, olha aí. Iguaizinhos os dois. YouTube. Os dois também mostraram a imagem ao mesmo tempo. E agora vamos com o Geekbench. Depois disso a gente vai fazer a segunda rodada, só que rodando na memória RAM, né? Vamos ver quem tira a pontuação maior no Geekbench, que não é quem é mais rápido. E o Geekbench é o Geekbench é o Geekbench é o Geekbench. Terminou aqui o Geekbench 5, como você pode ver o iPhone XR tirou no single-core 1.106 e no multi-core 2.472. O Galaxy S20 com seu poderoso S nos tirou no single-core 845 e no multi-core 2.517. Então quer dizer o que? No multi-core ele vai mais rápido, no single-core vai o iPhone XR mais rápido. O iPhone XR ainda é muito potente. Bom, agora vamos com a rodada na memória RAM, né? Call of Duty primeiro. O iPhone XR ainda na frente. Calculadora. Iguais de novo. Câmera. Mesma velocidade praticamente. Loja de aplicativos. Galaxy S20 mais rápido. Configurações. Mesma coisa de novo. Acho que o iPhone XR foi um pouquinho mais rápido. Editor de foto. O Galaxy S20 mais rápido. Agora que abriu aqui no iPhone XR. Asphalt. Em jogos o iPhone XR sempre arranca na frente. Ele sempre parte na frente. Primeiro no iPhone XR. Primeiro no iPhone XR. Agora que abriu aqui. Crossy Road. Abriu primeiro no Galaxy S20. Vamos ver. Primeiro no Galaxy S20. YouTube. Abriu aqui. Já estava na memória RAM. Abriu primeiro no Galaxy S20. E no Geekbench aqui de novo. Só para abrir de novo. Vamos ver. Abriu primeiro no iPhone XR. O Galaxy S20 ficou pensando um pouquinho aqui. Está pensando ainda até agora. Bora querido. Bora. Ih, meu Deus do céu. Travou. Ué. Que merda, hein. Geekbench travou. E agora abriu de novo. Fazer o que? Acontece, né? Gente, no tato aqui. Eu não tenho ainda um termômetro. Mas no tato aqui. O Galaxy S20 está um pouquinho mais quente. Não muito não. Mas aqui em cima. Nessa parte aqui. Bom, acho que nesse comparativo saiu meio empate, né? Diz aí nos comentários quem você achou que ganhou, beleza? Ou qual dos dois você escolheria pela potência. Pela velocidade. Depois vai vir um comparativo de 120, 60 e 90 Hz. Bom, gente. É isso aí. O unboxing dos dois vai estar aqui na descrição também. Valeu? Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o comentário aí também se você quiser. Ativa o sininho. E até a próxima. Valeu? Fui! E aí E aí E aí